Olá, alunos do oitavo ano do ensino fundamental, saudações geográficas, eu sou o professor André e neste vídeo falaremos sobre os indicadores socioeconômicos da população brasileira, como é que são esses índices, se o Brasil vem melhorando a sua expectativa de vida, o seu IDH, vamos acompanhar tudo isso então nesse importante vídeo de revisão, tá bom? Vamos lá, então olha só, para a reflexão, vocês lembram que são então indicadores socioeconômicos, são estatísticas, são índices, vocês lembram qual a importância de se analisar esses indicadores? Para que serve analisar esses indicadores então? Isso nós iremos acompanhar aqui então. Então olha só, esses indicadores além de servir para governantes, poder planejar estratégias de políticas para a melhoria do nosso país, também a gente pode utilizar, por exemplo, nesta aula, é nesse vídeo, para poder analisar então a questão de como o Brasil vem evoluindo aí no seu desenvolvimento humano, por exemplo, tá bom? Vamos ver aqui então, olha só, aqui temos um gráfico mostrando que desde 1990 o Brasil vem melhorando aí o seu IDH, seu índice de desenvolvimento humano. Passou aí de 1990 de 0,613, né? Lembrando que quanto mais próximo do número 0, pior é o IDH de uma população, quanto mais próximo do número 1, melhor é. Então foi melhorando a partir dos anos 2000, 2010, né? Passando até chegar a 2019 com o IDH de 0,765, que é considerado alto, né? Esse IDH, mas não muito alto, né? Que aí no caso são países desenvolvidos, tá bom? Muito bem, então o IDH, né? Ele leva em conta algumas situações como, por exemplo, a renda da população, a educação, né? A expectativa de vida, que tem a ver com a saúde das pessoas e assim por diante. A renda também. Muito bem, então é só, o PIB per capita, o PIB por pessoa, né? Ele é um parâmetro, né? Para a gente saber como é que está a situação aí de melhoria de vida de uma população. Então você pega tudo que é produzido ao longo de um ano, né? Por uma população, todas as riquezas, e distribui pelo número da população e vai dar então o chamado PIB per capita. Então sabemos que o PIB per capita do Brasil não está nem entre os melhores do mundo, mas também nem entre os piores, né? Figura aí na média. Então é só, uma das formas usadas então para avaliar a riqueza de um país, estado ou município, é analisar então o PIB per capita de seus habitantes. O Brasil então está mediano nessa situação, tá bom? Muito bem. Mas, olha só, sabemos que o PIB per capita não reflete tudo, não dá para a gente perceber tudo quanto à distribuição de renda de um país. O Brasil, nós sabemos, que é um país que tem a distribuição de renda de forma desigual, conforme ilustrado nessa figura aqui, ó. Poucos tendo acesso à qualidade de vida muito boa, né? Os ricos. E muitos, né? Não tendo essa qualidade de vida, morando em lugares aí impróprios, como favelas, por exemplo, tá bom? Então, o Brasil, né, até 2016 aí, figurava um dos países que tinha o pior índice de extrema pobreza. Mas, com alguns programas sociais, como por exemplo, o Bolsa Família, isso veio melhorando ao longo do tempo, né? E o Brasil então atualmente já melhorou um tanto quanto ao passado dele, né? Quanto à sua distribuição de renda, beleza? Muito bem. Agora vamos analisar esse mapa aqui, olha só. Por região, a educação, né, no Brasil, ela é desigual. Repare que no sul do Brasil, por exemplo, tem os melhores índices de educação, menos pessoas analfabetas. E o Nordeste, onde no geral tem mais gente, né, que não estudou tanto, né, quanto de outras regiões do nosso país. Isso tem a ver então com a distribuição de renda, né, em cada região, assim como oportunidades também, né, dada por governantes de cada estado do nosso país ou município, tá bom? Então a educação, ela é fundamental para se analisar o desenvolvimento de um país, ok? Mas o Brasil vem melhorando, né, seu índice de educação ao longo do tempo aí. Muito bem. Olha só, então a longevidade é um outro parâmetro para se analisar então o IDH, a qualidade de vida de uma população. Então um país longevo é aquele que a população apresenta expectativa de vida elevada. E a longevidade da população brasileira aumentou nas últimas décadas, após então o país reduzindo então as taxas de mortalidade infantil e melhorando a taxa de expectativa de vida. Muito bem. E aqui temos a última imagem para a gente ver a evolução da população brasileira em questão de média de vida. Olha só, na década de 40 se vivia até 45 anos, em 2017 já melhorou aí para 76 anos em média. Então nós analisamos então que o Brasil vem melhorando a sua expectativa de vida, tá bom? Muito bem. Então nesse vídeo falamos então sobre os indicadores socioeconômicos do nosso país. Espero que vocês tenham gostado. Até o nosso próximo encontro.